Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa safada Sequência de botadona na rapa dessas ma... Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para nessas malvada Repertar o novo do Rogerinho Ale, meu parceiro Zé Filho e Preto Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas Pega as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas ma... Sequência de botadona na rapa Ai! Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Pensou em dependrives SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou Master Drive Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende, depende, pra quem tá me perguntando Alô meu parceiro cremosinho, ô DJ Manda aquele grau, vai, aquele swing, vai Tamo junto meu parceiro, presença da mídia Que curioso E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vontade Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, pra quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende muito da razão E da circunstância DJ Dan Wilson Pensou em pendrive? Pensou em master drive? Furacão Hit, aceitou mais uma Alô Max, logo em CD Repertório novo Chama Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Senta com o amor Porque eu sei amor azotecente Senta com o amor Porque eu sei amor azotecente Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô Oliveira Alô Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho J.M.C.D. Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Senta com o amor Porque eu sei amor azotecente Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produções Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Rina Agora é sarra, 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 Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho mais gostoso do Brasil O salinho mais gostoso do Brasil Como um presidente e do Brasil Não pode mais Agora é sarra, 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 Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim, assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Alguém você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz Cê faz E na hora de fazer amor Pena que tudo que cê faz A parte principal, você me traiu Levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, se faz não feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, se faz não feito Recém-largada é assim Perfil atualizado, legenda de sal Lá que começa a sair É só cena de algo que está desoperado Relocalização de valor dado Em situações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do histórico, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Curte cores formatura Legalização de valor dado E se o som do seu prazer Em situações que tem alguém do lado Lá que começa a sair Para de filmar, painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos toros, cê tá olhando o volante No som do carro, só toque direta Para de filmar, painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos toros, cê tá olhando o volante Chorando bastante Que é prova que esqueceu, então esquece a ti Alô meu parceiro Fábio Rezende Então esquece a ti Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Meu parceiro Tarsísio da Cordeon Repertório novo do Rogerinho Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido O som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desilugido E o som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Só um rindo de cachaça No bonde das lindas Ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar Ela é lá no chão De uma cachaça E vem trazer as amigas Que vai chapar e descer Tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade De transar com essa tchutchuca Com a puta vontade De comer essa tchutchuca De ganhar essa tua E cada maluca E cada maluca E deixou com a puta Com a puta vontade Com a puta vontade E transar com essa tchutchuca De ganhar passagem Eento Fala meu parceiro Fabio, bebe do Maranguá, bebe Eu adoro o novo E o Rogerinho, o DJ dele é só Não pode dar de nada mais cedo A muda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De marcar de cerveiro, trazer as amigas De baixar pra ir descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a porta Com a porta, a vontade de transar Que essa tchutchuca Com a puta, a vontade de comer Essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Me deixou com a volta Com a puta, a vontade de transar Que essa tchutchuca Com a puta, a vontade de transar Que essa tchutchuca De ganhar essa tua Que cada maluca Que cada maluca Que cada maluca Em cada maluco Em cada maluco Em cada maluco Meu parceiro Eonaldo Atacadão dos filhos JTMCDs Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não largo não Faz moça o peitinho pra mim E pina esse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Faz moça o peitinho pra mim E pina esse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não largo não Vai moça o peitinho pra mim E pina esse abertão Ela já tá louca Ha 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 Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai moça o peitinho pra mim E pina esse abertão Ela já tá louca Ha 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 Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé Deixa ela molhada, tocar pra sentar Tapa essa doze, cria da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano rinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gato Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Black lança na boca da fé Deixa elas molhadas, tocar pra sentar Tapa essa doze, cria da boca Que me faz vida louca Que faz elas usar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gato Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gato Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gato Eu vou machucar só um pouquinho Taku a só se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Você sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Acerte que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não fale de mim É sempre assim Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim É sempre assim Quanto mais eu tento você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não fale de mim É sempre assim Assim, 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 assim Semana Com o tempo Entra o tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.